Ah, aqui deve ser esteio Pronto, São Francisco, acesso interditado Mas o pessoal falou que tem o acesso secundário Ou será que teria que seguir aquela estrada? Não, mas eu acho que a ponte atual ficaria no lugar da antiga, né? Ah, está vindo o carro de lá 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 Hoje está tranquilo para cá Onde estava um calor danado Não Aqui parece que era uma fazenda Alguma coisa Ou será que já é o povoado Ah Que o meu tio falou que passava perto de um povoado Ah, tem mais umas casas ali Vamos ver, tem uma placa vermelha ali Que o meu primo falou que tinha um trecho de terra Depressão na pista 60 km por hora 60 km por hora Será que já está descendo Será que já está descendo Para a ponte 20 km por hora É, seria no caso Velocidade de segurança Se o trecho está em ovel Você vai entrar acelerado Ah, ali deve ser o acesso para esteio Ah, ali deve ser o acesso para esteio A casinha de barro Barro não, pau a pique Praticamente a mesma coisa 10 km por hora Então vamos ver